Tomou no meio da testa. Pontinho. Vamos lá brincar, galera. Vou guardar isso daqui. Vamos lá brincar de... hide down o vizinho. Não gostei da senta dele. Vou lá acabar com elas. Ai. Quebrou. Não teve jeito. Agora vou ter que terminar mesmo. Vec. Vai nascer quatro mesmo. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Ui. Como assim? Tá tudo aberto. Cadê a escada? Dá pra pular, né? Dá. Aqui é a entrada. Esse pó é pra cá, então. É um AC4. Ui. Brincou que tá de pedra aqui, mano. Uh. Aí, ó. Devia ter feito um AC4, mano. Ok. Vou ter que quebrar isso daqui. Ah, é só tranqueira, só, mano. Brincou. Ô, João. Ô, João. Vamos ver se vai compensar. Atacador AC4 aqui. Tá. 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 Bom, tá valendo, né? Matamos a nossa curiosidade. Pegamos um pouquinho de loot. Nada assim que a gente fala. Ô, meu Deus do céu. Caramba. Tudo isso. Vamos fazer aqui pólvora. Tinha mesa 3, mano. Olha lá. Opa. Vamos aí. Verdade. Tá tudo aberto aqui. Ó, tá vindo. Vai procurando. Vai vagabundo. Vai vagabundo. Pronto. Eita. Tão raidando ali. Será que é o Milani? Agora eu não sei, mano. Uma sentry pra gente. Só tranqueira. O helicóptero, o helicóptero, o helicóptero. Vamos pra casa, vamos pra casa. Pega a cura. Ah, já tão atirando nele, mano. Droga. Cadê minha bolt? Tem bolt. Bolt. Eu perdi a bolt. Não, tá aqui. Tá. Vai. Ai, cacete. Tá bem atrás das árvores ainda. Cadê ele? Ah, tá lá na neve. Já atiraram lindo nele. Derrubaram. Agora só. Basta a gente conseguir roubar o loot, mano. Será que era BR? Derrubou? Na dúvida, a gente atira e depois vê. Ó lá. Alguém morreu pra esquerda. Mais um ali. E aí? Esse já vai pro saco, já. Ah, era BR, hein. Da Kibir, mano. Dá pra pôr o mundo, não dá. Fica só no Shio aqui. Ó lá. Ih, será que é o Milani? Tá de preto? Tô no meio da testa. Tô no meio da testa. Tô no meio da testa. Vai que eu tenho bala, hein? Ó, esse tem ar do Demon Band. Tomou. Vai ficar esperto. Opa. E a gente é a nossa direita aqui. L96. Pegaram o loot já, mano? Pegaram nada. Uh. Uh. Tava indo lá. Pra ver se eu consigo alguma coisa na treta Mas tá caindo airdrop, mano Bem aqui E tem outro caindo pra 120 mais ou menos Vou esperar esse cair Vai cair mais ou menos aqui, ó GG Mais tranqueira pra nós Tá, agora a gente vai pra treta Tá cheio de mochila na área ainda, mano Tem um caralho Ela tá de MP5 Teve treta aqui, hein Feio de muro aleatório, mano Essa base aqui, mano Fechado Eita, pega Ai, caceta E preso Não, tá dando treta do lado Da onde eu morri Morri não, me prendi, né Tô levando a escadinha Pra eu poder me soltar lá Mas pelo jeito a área tá meio quente ainda Morra que ninguém me veja aqui Tá Deixa eu primeiro guardar esse daqui E depois eu venho pra treta, mano gleicheis E Johannes A82 E a hepis A hepis E a hepis E a hepis O que é isso? 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 E eu posso... Eu posso... Eu posso... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda bem que esse cara era ruim, porque... Meu Deus! O que é isso? 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 Eu não quero... 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 Eu vou ficar quieto... Eu não quero... 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 Das show. Não sobrou muita coisa, umas balinhas, escadas é bom né, sempre deixar, porque gasta corda em madeira, uma mira, pegar cinto pra mim, eu vou ouvir o barulho de passo mano, não sei se foi meu, onde é que eu tenho muito, toma martelo, ok, ok, então vamos lá. Olha lá. Ixi, é o Pedro. E é o cara que me matou ainda. Eita. Eita, tá feio. Mano, não cabe mais nada nos bouls, velho. Aqui é o BR que mora ali. Será que é ele que tá raidando? Eita, pega. O base do BR ali. Aqui é que eu consigo pegar meu loot. Aí pegou meu loot. E aí, merda. E aí? Era tu que eu matei? Esse aqui passou ainda? Não. Oi? Eu morri? Não, não foi não. Foi o cara lá. Tu derrubou ele e... E as minhas torres derrubaram ele. Ah, boa. Derrubaram, na verdade, eu. Eu tava fugindo do loot. Peraí, peraí, peraí. Beleza. Pega o... Peraí, deixa eu te transferir aqui. Peraí. Tá pega, treta. Tá feia lá, mano. Aí, tá uma zona minha... Meus baús. Porque eu nem sei mais onde tá o quê aqui, velho. Eu não sei onde tá mais loot de nada, velho. Eu nem sei o que eu tenho de loot, na verdade. Tipo de raid, essas paradas, tá ligado? Ó, tem uns lootzinhos aqui e tal, mas... Eu não lembro se tem rocket nos lançador. Eu não sei o que eu tenho aqui. 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 Uh! Calma aí. Tem mais um airdrop caindo. Tava instalando mais umas centros aqui nos muros externos, caso algum safadinho quiser pular. Pra tentar raidar sem fazer jarvan. Eu não sei o que eu tenho aqui. Eu não sei o que eu tenho aqui. Eu tô planejando em raidar essa base aqui. Essa base parece ser boa. Tem cavalo, mano? Tem cavalo, mano? Tem uma loja funcionando? Doar drop. Peguei. E aqui vai caindo descampado, hein? Bora pra casa. Bora pra casa. Eu não sei o que eu tenho aqui. Eu não sei o que eu tenho aqui. ali, ó. GG. Pelo menos a base tá um pouco mais segura. Bom, deixa eu guardar aqui meu loot. Meu loot, minhas tranqueiras, né? Pegar esse baú que eu larguei aqui. Fiz uma central aqui de eletricidade lá na externa, porque lá dentro já tá uma bagunça. Aproveitei e fiz até uma torrezinha pra pôr uma L96, ó. GG. Já vai carregando mesmo? Porque aqui não fica de noite, né? O sol fica parado, então tá tranquilo. Deixa eu ver o que eu juntei de tranqueira aqui nessa base. Que aí a gente já vai lá nas refisões desmontar tudo de novo, mano. Fazer mais órvora. Pesar que eu já tenho o loot de raid já, né? Pronto. Guarda aqui, isso daqui. Tá. Alô? Ei, mano, eu tenho um teste pra você. Eu... O que? Ei, você tem, tipo, três... Você quer um teste, mano? Ok, shut up! Eu estou falando com o telefone. Eu estou falando com o telefone. Eu estou falando com o telefone. E... 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 Alô? PISSA? Eu quero um picinho e pitaça, e... gins e enrocer. Ok! I will give you a pizza in your ass Pizza? Let me open it Oh yeah Pizza? I need that to understand Stop calling here Sorry